Olá pessoal, canal TudoSobJapão para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão e na Ásia até a data do dia 27 de dezembro de 2022. Hoje, com notícias bastante preocupantes, infelizmente hoje eu vou adiantar para vocês, não tem notícia boa. Então se você veio buscar aqui informações boas para alegrar o seu dia, infelizmente aqui é para você ficar informado. Então a gente vai falar sobre o ataque da Coreia do Sul à Coreia do Norte que aconteceu agora, praticamente algumas horas atrás. A gente vai falar sobre a ousada, praticamente esse ensaio monumental que a China fez com vários caças ao redor de Taiwan e muito mais notícias também relacionadas à Ucrânia e ao Japão. Então fica até o final do vídeo e fica antenado porque realmente hoje é dia de emoção um pouco mais forte. Mas para você ficar ligado e não ficar alienado a respeito do que está acontecendo. E se o vídeo estiver muito rápido para você, o YouTube tem uma ferramenta aqui embaixo para você reduzir 25% da velocidade. Essa velocidade que a gente está falando aqui agora é a velocidade que o pessoal gosta de ouvir. Por quê? Porque menos de 10 minutos já recebe todas as notícias. Então se você tem um ritmo diferente, clica abaixo em vez de postar aqui nos comentários reclamando. Então para você também que gosta de assistir os nossos vídeos diariamente e quer que esse canal continue postando vídeos diariamente, então clica no botãozinho do like aqui embaixo. Dá muito mais trabalho fazer esse conteúdo do que você clicar no botãozinho do like. Então vamos fazer essa troca porque isso vai ajudar bastante aqui no engajamento do canal. Beleza? Então vamos começando aqui pela notícia da Coreia do Sul que disparou em drones norte-coreanos cruzando a fronteira. É isso mesmo. Os drones norte-coreanos, há 6 horas atrás, eles estavam realmente ali muito próximos à fronteira. A Coreia do Sul emitiu um alerta dizendo que iria derrubá-los caso persistissem esses voos. E, dito e feito, os drones norte-coreanos ultrapassaram a fronteira e foram abatidos. E esse ataque é um dos primeiros ataques que foram feitos aí vindo da Coreia do Sul à Coreia do Norte em muito tempo. O ministro da Defesa da Coreia do Sul já se pronunciou dizendo que invasões como essas não serão toleradas e que caso mais drones ou a Coreia do Norte ultrapasse a sua fronteira, digamos assim, de direito, vão ter reações militares. É isso mesmo. Seul fica muito próximo à fronteira. E Pyongyang fica um pouco mais distante, a capital dos dois países, da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, que um dia já foram unificadas. Hoje em dia estão separadas. Então, realmente, é uma situação complicada, está repercutindo em todo o território e a gente não sabe ainda qual vai ser a reação da Coreia do Norte. Esperamos que não seja tão grave, porém, não podemos garantir o que pode acontecer. Por qualquer tensão, a Coreia do Norte já lança mísseis. E agora, o que será que pode acontecer? Então, para você ficar por dentro e ficar informado, vamos aguardar aí, porque a gente espera que disso não evolui, que as tensões não aumentem mais. A tensão já existe nesse momento e ela é muito alta. E vamos lá. A China faz a maior incursão na área de Taiwan, a maior incursão da história. É isso mesmo. Então, o Pequim mostra o poderio bélico nesse momento em função de uma potencial ajuda norte-americana, de um volume financeiro extremamente alto, que viria a ajudar, no caso, a Taiwan se defender dessa ameaça da China. E nesse momento, essa é a maior preocupação que os chineses têm, de Taiwan se armar de uma determinada forma, que fique difícil para poder fazer a reunificação. Taiwan já foi avisado sobre os interesses de reunificação e realmente parece ser questão de tempo para que isso aconteça. Enquanto isso, o Japão não gostou muito bem, justamente das invasões aí, no caso, dos chineses, né? E justamente por conta dos ensaios que estão acontecendo nas águas japonesas, o Japão já avisou que ele monitora as áreas de Senkakus justamente sobre essa invasão ou intrusão chinesa. O Japão não está muito feliz com essa situação. Por quê? Porque daqui a pouco, o Japão, principalmente a zona econômica exclusiva do Japão, pode virar um campo de batalha justamente entre Taiwan e a China, né? É como se não bastasse a guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, mas um conflito entre, no caso, a China e Taiwan. É uma situação complicada nesse momento, né? Foram identificados vários navios, no caso, da China, em território nas águas justamente do Japão, e, consequentemente, isso está levantando aí uma grande discussão no momento. Enquanto isso, é uma estimativa muito grande de que vários milhões de casos de Covid diariamente na China estejam acontecendo. Então, se não pegaram Covid naquele momento, naquela época, agora todo mundo está pegando Covid. E milhões de pessoas, né? Então, realmente, é uma situação complicada. O volume de óbitos está escalando numa velocidade astronômica, realmente. A gente nunca viu nada parecido. Então, se morreram tantas mil pessoas ou milhões de pessoas no mundo por conta de Covid, na China vai ser uma proporção equivalente, né? Infelizmente, muitas pessoas vão perder as suas vidas por conta da questão de Covid, da onda mais lenta e mais demorada para conseguir ser efetivada até o momento. E empresas japonesas já estão de olho no que está acontecendo na China e, justamente, estão acompanhando esse aumento vertiginoso do aumento dos casos de Covid. Para você aí que está procurando passagens aéreas para o Japão, que é retornar do Japão para o Brasil, por exemplo, entre em contato com a GSAI Travel, a GSAI, a melhor agência do mercado para vocês, as melhores condições financeiras, melhores condições de parcelamento. Então, entre em contato. Não deixa de conferir o que a gente pode oferecer para vocês. O número para você entrar em contato está aqui, D11-930-330-01-01. Se estiver no exterior, coloca o mais 55 na frente, melhor agência do mercado. Quem diz isso são os próprios clientes. Enquanto isso, a Rússia, três militares foram mortos em ataque de drone ucraniano e a base aérea russa. As tensões nesse momento continuam aumentando na região. Isso porque, então, a gente tem o conflito entre Taiwan e China, tem o conflito com a área do Sul e a área do Norte, tem as tensões envolvendo o Japão e esses países, e ainda tem o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que está em pleno andamento. Inclusive, o Papa já pediu para que a guerra fosse cessada, mas de forma em vão, praticamente. Por quê? Porque o Putin parece estar extremamente determinado a manter esse conflito, custe o que custar. Inclusive, mobilizando um terço do seu PIB, justamente aí em gastos com guerra. E mais de nove milhões de ucranianos, nesse momento, estão sem eletricidade. É isso mesmo, a situação é complicada nesse momento para os ucranianos, que vivem essa situação de guerra, e ainda por cima, muitos civis, mais de 7 mil, já perderam as suas vidas, e uma situação muito grave também vem se encontrando aí no país. Mais grave do que isso, realmente, ou tão grave do ponto de vista humanitário, foi um homem que foi preso após três pessoas foram encontradas mortas na província de Saitama. É isso mesmo, a polícia prendeu o morador de bar na noite de domingo, e suspeita-se que esse homem, o Saito Jun, japonês, ele tenha, justamente, perseguido três pessoas, um casal e a sua filha, justamente para que seja assassinado. A gente não sabe o que tenha motivado esse crime, mas o William Ross, cidadão americano, de 69 anos, sua esposa, Morita Izumi, de 68, e a sua filha, de 32 anos, Sofiana Megumi, foram encontrados mortos. É isso mesmo, uma situação gravíssima, e um crime que foi feito a marteladas. Então, quem disse que é só o brasileiro que apronta no Japão? É, agora, dessa vez, foi o próprio japonês, e a gente vai ver o que vai dar nessa investigação. Mas isso aí é pena de morte, gente. Ele já foi capturado, vai ser julgado, provavelmente condenado a pena de morte. A China vai reabrir as fronteiras. Olha só que situação contraditória, né? Apesar do aumento absurdo, vertiginoso dos casos de Covid, a China pretende abrir as suas fronteiras a partir do dia 8 de janeiro. Quero ver se os países estão realmente dispostos a receber os chineses com tantos casos novos de Covid. Enquanto isso, o número de crianças na lista de espera pelas creches no Japão já chega a 15 mil. As creches que se encontram em processo de investigação, justamente por conta de vários escândalos que aconteceram recentemente. Enquanto isso, a Toyota deve e lidera, né, justamente as vendas de automóveis pelo terceiro ano consecutivo. Que tal o lançamento do novo Crown, né? Um carro muito moderno e muito, digamos assim, inovador, no caso das principais, né, no caso da Toyota especificamente. E, realmente, a Toyota deve trazer aí, mais uma vez, um ano à frente dos outros do mercado. Temperatura vai dar uma esquentada um pouco agora na nossa cidade satélite, Ramamato e Shizuoka Ken, com máxima de 12, mínima de 3 ou 2 durante a semana. Realmente a temperatura vai dar uma trégua, não teremos neve nesta região. Diferente da região do Mar do Japão, e, principalmente, na costa próximo ao Mar do Japão. Para você que está procurando emprego no Japão, está buscando em colocação lá para abril, março do ano que vem, entre em contato conosco, que a gente tem oportunidades disponíveis para vocês. O número da GSI World que tem aqui em cima é o mesmo da GSI Travel. Confira e comprove o melhor serviço do mercado. Então, pessoal, se vocês gostaram de acompanhar, e não das notícias, mas de acompanhar, ficar por dentro, em menos de 10 minutos, de tudo o que está acontecendo no Japão, então clica no botãozinho do like, se inscreve se não for inscrito, e, principalmente, compartilha esse conteúdo com seus amigos, porque todos os dias a gente está tentando, mas eu preciso do engajamento de vocês, gravar vídeos novos aqui para vocês, para que todo mundo fique por dentro do que acontece no Japão, na Ásia e no mundo. Um grande abraço para vocês, e até o vídeo de amanhã.